Mais uma festa, Ratingo! Aqui no Rio de Janeiro, debaixo chuva! E hoje nós vamos entrevistar a galera do cinema! Começa mais um Botecão do Pânico! E saudade do boteco de beber em seu caneto Até o dia clarear Aí começou a festa, a Luiza Bruneta tá brigando porque não abriram as portas ainda. Vamos ver se ela vai conseguir ficar esperando aqui da porta da festa de cinema. Ela é brava! Não é a Luiza Brunet não! Falaram que era a Luiza Brunet. É uma honra ser confundida com ela. Vai falar que ele é o Mário Covas também. Grande Ângelo, tudo bem? Satisfação imensa. Como é que foi fazer lá o personagem da escolinha do professor Raimundo? Delícia! Bruno Mazinho mandou muito bem! Bem, bem demais! Um time incrível! Agora, o que você achou do seu peru? Eu amo seu c***! Caruja é incrível, fantástico! As inimigas que se preparem que eu estou babado! Olha! Marcos Caruso! Não é não! Ah não, não é não! Ah não! Se fosse o seu peru! Quase! É quase! Ô Marcelo! Não parece igualzinho! Não dá não, cara! Aí não dá, cara! Só tem sócia! A gente tá perdido aqui! Vai ganhar um prêmio? Só concorrendo! Só concorrendo! Que já é uma vitória também, né? Qual filme? A floresta que se move! Você já segurou em algum cipó? Fausto trocadilho! Ué, no meio da floresta a gente tem que segurar, né? Não pode se acostumar, né? Ele se enrola na gente! Eu gosto muito! Você tem uma pergunta pra ele? Não, não! Deixa onde ele entrar! Vamos lá nosso boteco? E essa chuva? Ah, tá chovendo! É, não tem jeito! O mundo tá caindo aqui no Rio de Janeiro! Olha isso! Ah, meu Deus! Mais um dia de enchente aqui! Mais um dia aqui! Não, não! No botecão não! A mulherada tá doida com a chapinha! Vai estragar a chapinha! Mostra lá! A sacola na cabeça! Olha a crise! Olha o guarda-chuva moderno! Fernanda Rodrigues chegando com a sacolinha do supermercado! Não tem dinheiro pra comprar guarda-chuva? Chegou pra todo mundo! Tudo bem, amigo? Tá procurando guarda-chuva? Vem cá! A gente te ajuda aqui, anda! Esse é o custo guarda-chuva! É, esse é o custo guarda-chuva! Ele tá caindo mais aqui debaixo do que ali fora! Você assistiu um filme debaixo de cobertor na chuva? Várias vezes! Já assistiu filme de amor? De tudo! Filme de sacanagem, tudo bem? Eu amo! Mentira! Eu amo! Fica mais uma olhadinha do lado de fora ou do lado de dentro que eu assisti nesse filme? Começa do lado de fora! Começa e vai pra dentro, tá certo! É uma má vontade, né? Alice Braga! Delícia! Tudo bem? Tudo bom, querido? Você não quer falar? Tá na chuva, a chapinha não deixa, né? De jamais! Alice Braga só apareceu aqui pra dar um oi! É uma má vontade, né? Olha a cara do ratinho! É porque eu tô com uma fantasia aqui de uma espuma Tá caindo mais água aqui em mim do que na rua! Isso aqui vai ficar pesado, cara! Tô com uma coluna! Mas eu achei que isso aí era a sua barriga! É espuma! Não é! Ah, você tá deixando as crianças assistindo em casa triste! Fiquem mais tristes ainda! Não existe Papai Noel, não! Não existe nada! Tudo mentira! E sabe o que o seu pai faz à noite com a sua mãe? Esse casal da Malhação tava perguntando como é que faz pra entrar ali! E sabe o que que ele fez? Ele foi super insolícito comigo! Foi! Ele não te emprestou o guarda-chuva? Não! Tem que comprar um! É uma má vontade, né? Mas agora eu empresto porque ela tá do lado! Cuidado, hein! Eu não volto pra vocês, pra vocês! Vocês também não deixaram de me ver! A calça tá caindo aí! Eu não volto pra vocês, vocês! Você que vai fazer os trapalhões agora? Ele vai fazer o João Canabrava! Ele vai fazer o João Canabrava! Tá com o bucho suado! Só pode falar que eu tô suado quando tiver na novela das nove! Aí você chega pra mim e fala assim... Ai, você tá suado! Ai, você tá suado! Olha a banana! Ô, Gira, vem cá! A gente trouxe um guardaçol pra você! Eeeh, coisa boa! Tá difícil pra gente trabalhar e tá difícil pra gente entrevistar as pessoas! Mas a gente acaba ajudando, né? A única coisa que tá fácil aqui é te elogiar! Obrigada! Muito bonita, muito talentosa! Obrigada! Maravilhosa! Tá molhando, né? É que o Ratinho é muito gordo! Eu tô protegendo ela, né? Tô dando primeiro as mulheres! Primeiro as mulheres! Pode ficar molhadinho agora, né? Ó, gente! O que que é isso? Vamos voltar pra cá! Que deselegante! Totalmente! Olha, esse Ratinho é lindo, né? Já foi? Já foi? No Ratinho? Não que eu moro na França, amor! Eu adoro vocês! Eu olho sempre vocês lá na França! É bebida ou bebida? É o que você quiser, meu amor! Não tem problema! Não, não! E o Ale vai bem, não? Quem? E o Ale... Prefiro não comentar! Deixa eu ajudar o Daniel Filho! Como é que estão vocês? O que você achou dos resultados das eleições? Que merda, não? Que coisa complicada! Então você acha que foi golpe? Não vamos fazer piada disso! Não é piada, é... Não! É interferir humor na parte da política! O resto eu levo o Lero com vocês! Mas a política eu... É! Eu não acho que este... Este dando pra rir! Se falar de... Sem ser político, é cinema! Você está concorrendo hoje a que filme? Sei lá que filme eu estou com o Daniel! Eu quero ir embora! Que merda, não? Olha quem está aqui chegando! A Glória Belezas! Grande nome do cinema nacional, não é isso? Muito bem! Do cinema e da televisão também! Está dando a maturgia brasileira! Graças a Deus! Cadê o maridão? Ele está em São Paulo! Está decorando o texto? Arrasando na novela que estreou, né? Estou bem, graças a Deus! Eu e ela... Nos apaixonamos, filho! E mantemos um romance já... Muitos anos! Já foi no botecão já alguma vez, Dal? Não, nunca fui! Nunca fui? Aí não, boteco? Não! Não! Você e o Tarcisão, quando vocês estão querendo relaxar, vocês preferem assistir o filme ou tomar uma pinga? Não! A gente vai pro mato! Pro mato? Pro mato? Ah, Tarcisão! Carregando bem as plantas, o Tarcisão? Podemos marcar pescaria? Pescaria, não! Não tenho paciência de ficar esperando o peixe, não! Ratinho gosta! Eu gosto! Olha as fotos minhas de pescaria! Não tenho paciência pra picar peixe! Você fisgou um peixão que é o Tarcisão, viu? Peixão! No mato, hein? Boa noite pra você! Você é maravilhosa, viu? Sucesso pra vocês! Continue com o programa, vocês são divertidos e alegres! Fico muito lisonjeado de ouvir de uma pessoa tão importante na TV brasileira! E continue assim! Que o programa de vocês seja sempre bem visto! A gente fica feliz com esse bom humor! É um bom humor que tem que passar pra alguns novatos! Preciso aprender a ser mais legais! E você não vai falar, você não tá bravo hoje, não? Não, não, cara! Você quer mais o quê? Eu quero cagar! Esquenta! Regina Cazé! Família reunida! Me fala uma coisa, Regina! Como é que tá, Regina? Quanto tempo! Tudo bem? Está sempre maravilhosa! Sempre linda! Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos! Eu quero saber como é que vai ser o novo programa agora da Rede Globo! Maravilhoso! A gente vai viajar pelo Brasil todinho! Mudou, né? Agora vai ser! Tem o auditório e tem viajando pelo Brasil também, os dois! Que é mais ou menos o que você já fazia! É uma mistura do Brasil legal com esquenta! Ficou lindo! Sabe o programa seu que eu gostava muito? Além do TV Pirata, óbvio! O Muvuca! Mas é diferente! Aquele era todo dentro de uma casa! Dentro de uma casa! Agora não, a gente vai pra... Foi pra Belém, pra Goiânia... E cada lugar que você vai, você é idolatrada! As pessoas te abraçam muito! Você já pensou em ser política? Não, jamais pensaria nisso! Hoje em dia... Agora tem que ir! Hoje em dia tá ruim, né? Boa sorte, bom trabalho! Você tá bonzinho demais! É pra você ficar dando entrevista pra gente! Vamos falar de Bruna Marquezine, então! Você achou legal a Bruna Marquezine? Qual cena? A cena que ela mandou nudes pra gente! Ai, não vi! Não vai me dizer que vocês tão falando... Tudo é nua! A mão na teta! Menino! É o que o povo gosta! Aí sim! O povo quer transar! Eu não sei nem que cena é essa! Não tive a oportunidade de assistir! Perdi! Você perdeu! Você perdeu! Mas eu vou tentar assistir! A Fernanda Gentil deve ter gostado! Ela tem bom gosto! Tem bom gosto! Marquezine é maravilhosa! Eu vou concordar com Fernanda! Você viu nudes dela? É! Essas são chatas! Agora olha pra namorada e fala! Você viu, né? Ele manda em todos os whatsapps de forma que não é pra acontecer! Por que que aconteceu isso? Por incompetência de alguém! Você não acha que foi algum marketing? O que? Tá novela, a gente nunca sabe! E você dirá... Você já fez cenas de nudes na televisão? Já! É difícil? Como é que é? É difícil! Você lê o roteiro, você sabe que aquilo vai acontecer! Você se prepara psicologicamente, fisicamente... E faz parte da vida de atriz! Existe o tirar a casquinha? Não! Fala a verdade! Tô te falando sério! Ou entra como um acordo ou não existe! Realmente, tem lugar melhor, né? Pra abusar! Por exemplo, se fosse o Alexandre Frota em cena... Você acha que ele não ia dar uma abusadinha, não? O Alexandre Frota parece que... Não sei lhe dizer! Vai! A gente vai cobrar! Vai entrar no lugar da Bruna Marquezine desse jeito, hein? Esse foi mais um Botecão do Pânico! E agora fiquem com... O Cachaceiro! Quem que é o Cachaceiro? Ah! Que saudade do Boteco! De beber em seu boneco! Até o dia clarear!